Linda, ciazinha, joia rara que... Um sorriso que não tem igual... Galera! Alessia Cabral! Nossa! Ciazinha! Meu Deus! Acompanhado de Pai Francisco, Mãe Caterina! Nossa, ciazinha! Nossa, ciazinha! Belíssima! Esplêndida! Mágico sorriso que canta! Belíssima! Belíssima! Mostra o teu bailado, tua dança, maravilha! Esplêndida! Mágico sorriso que canta! Belíssima! Belíssima! Mostra o teu bailado, tua dança, maravilha! Belíssima! 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 Bela sinhazinha do lugar, nossa sinhazinha Inspiração dos versos da canção É a mais bela simpatia que o seno, meu boi, meu boi, sinhazinha do meu boi É a mais bela simpatia que o seno, meu boi, meu boi, sinhazinha do meu boi É a mais bela sinhazinha do meu boi Vem dançar, é a terra sinhazinha do boi manganca O povo te chama ou te admira, te metam as mãos para o ar Vem dançar, sempre a mais bela da fazenda O povo te chama ou te admira A mais bela sinhazinha do lugar, nossa sinhazinha Eu quero ouvir o tricinho da galera A mais bela sinhazinha A mais bela sinhazinha do meu boi O dia de sorriso mais lindo Galera, 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 vamos convidar o nosso amo do boi Vamos convidar o nosso amo do boi